Resumão da Delícia GG, hein? Do dia 14 ao dia 20 do 9, os principais acontecimentos do canal da semana passada. No YouTube, como já foi divulgado em todas as redes sociais durante a semana passada, a programação mudou. Agora episódios novos, segunda, quarta e sexta-feira, às 19h. E na semana passada, só teve episódio do Most Wanted. Completamos os eventos policiais e o Luke nos ligou. É, o Luke nos ligou, cara. O Luke nos ligou. E disse que o japonês bombado está nos esperando. No domingo, ocorreu a final do campeonato de Endurance pela Liga CVB. Teve disputa em Sebring até o último minuto de corrida pela categoria GT3. A corrida teve duração de quase 3 horas. E na GamerGamerTV, onde tem lives todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 14h e às 21h. Já adianto que talvez também haverá mudança na programação da GamerGamerTV. A plantação nasceu tudo de uma vez e não demos conta de colher tudo, mesmo com todos os duendes trabalhando na colheita. The Sims 4, com o Sr. Aguiner. Como se não bastasse a dificuldade de cuidar do bebê, o jogo bugou várias vezes e eu não consegui receber o dinheiro pelo serviço prestado. Vamos ver isso aí depois, hein? GTA V Modo História. Jogamos bastante com o Trevor. Equipamos a caminhonete dele e deixamos ela monstrona. E depois o Trevor estragou uma missão importante do Michael. GTA V Online. Um gringo estragou completamente nosso carregamento do bunker. Mano, perdemos aí quase uns 600 mil, cara. Depois fomos atrás de suprimentos para os negócios. Mas deu tudo errado também. Foi só cagada na play. Rayman Legends Powered by Robert27. Enfrentamos o primeiro chefão do game, no primeiro mundo. Um dragão. O mais incrível foi a animação do game, galera. Mano, mais uma vez, fui surpreendido pela animação desse game, que é incrível, sério. Overcooked Doers Powered by Larry Toad. Galera, o negócio na cozinha tá ficando difícil demais. Mas, pela primeira vez no game, eu fiquei com raiva. É, mandei um hate ali e é isso aí. Vou incorporar o Jaquim ainda nessa bagaça aí, viu? Fall Guys Powered by Diego Mamele. Realmente, realmente foi inserido um anti-hack no game. E um muito famoso ainda. Na play da semana passada, não encontramos nenhum hacker. Isso deixa o game mais sereno. No mais, quase fomos campeões pela terceira vez. Foi muito por pouco. Spin Tires Powered by Thiago Figg. Fizemos a recuperação dos arquivos do game e ele não travou mais. Atravessamos o mar, várias vezes, levando combustível para os caminhões ali necessitados, que pararam no meio do percurso sem combustível. Conseguimos fazer o nosso primeiro transporte, rumo ao objetivo final do mapa inundado. GTA da Zoeira. Duas corridas. Uma em Los Santos e outra em San Fierro. Ambas com mais de 5 milhas. Ou seja, o pessoal teve tempo de sobra para zoar. Mas eu consegui completar depois de muita loucura. GTA V Campeonato Online. Ocorreu a primeira etapa do novo campeonato de corridas online que estamos fazendo. A Copa V8 Street Muscle. Foi muito disputado, principalmente na segunda etapa. Vagas abertas, galera. Quem quiser participar. Só nos chamar no Discord na categoria GTA V Online. Beleza? Pessoal, e agora o momento mais delicioso. Oh, meu Deus. Novos subs, novos membros do canal. Lá na Giner Gamer TV. Riven Domotoca e o Gabriel Pavan. Porque tem dois N, então, né? Enfim. Pessoal, muito obrigado, hein? O Riven Domotoca e o Gabriel Pavan. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança no conteúdo. E agora o pessoal é membro do canal. Pode interagir à vontade conosco no conteúdo. E também teve o pessoal que renovou os resub. O F Gomes C, quatro meses seguidos. O Furious Tom Gaming, cinco meses seguidos. O Eric M445, dois meses seguidos. O Ratatá, seis meses. E o especial Tom E.D.R. Tier 1, três meses, galera. Olha isso, mano. Então, ao pessoal que deu sub, já agradeci o pessoal que deu resub. Muito obrigado também pela continuação da confiança do conteúdo, tá? O canal tá aberto aí pra vocês. Beleza, amigos? Muito obrigado mesmo. Ajuda demais, demais. Pessoal, esse é o Resumão da Delícia. Um pouquinho de tudo que aconteceu na semana passada. E agora a nova semana tá continuando. Fiquem ligadinhos que vai ter novos episódios. Um abraço pra todos e vamos nessa. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho